Estando de volta, e agora nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas. E a pergunta sobre plástica facial é muito legal. Porque olha só o que que diz, ao contrário do que a gente imagina, né? É verdade que quanto mais cedo se realizar a cirurgia plástica facial, melhores serão os resultados? Quer dizer, será? Daqui a pouquinho o Dr. Saulo vai responder pra você e pra todas as mulheres. Na maioria das vezes são as mulheres mesmo, né? E a outra pergunta é sobre toxoplasmose. Se há novos avanços na cura e no tratamento dessa doença, tirando as suas dúvidas. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério E Medical Saúde Familiar Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal. Sobre a questão aí da idade da paciente, pra indicação nas cirurgias plásticas de rejuvenescimento facial, realmente hoje se tem uma tendência a se realizar mais precocemente. Porque com isso, as mudanças, elas acabam sendo mais suaves e nós acabamos tendo uma melhor acomodação da pele. Com essa melhor acomodação da pele, os resultados, a longo prazo, quando se repete essas cirurgias, realmente, eles têm um fomento, uma melhora muito grande no resultado final após outras intervenções. Porque se nós fizermos uma intervenção onde o paciente já tem uma flacidez muito, muito importante com a perda do contorno facial e com a sua pele muito enrugada, na hora de se fazer o procedimento, a acomodação de pele, ela não é tão natural. Então, nós acabamos tendo resultados que, muitas vezes, eles não trazem uma satisfação, pois a expectativa da paciente é muito grande, perto do que nós podemos oferecer para o paciente quando os casos estão mais avançados. Então, sempre hoje nós vemos, e a sugestão que nós temos, é que os casos sejam feitos hoje, numa idade aí, aproximadamente aí de 45 anos, em casos até mais precoces de 40 anos, e com isso nós temos uma melhor acomodação e os resultados, a longo prazo, eles são melhores sim. Agradeço, muito obrigado e um grande abraço. Bom dia, Maita. Mais uma vez aqui, vamos falar hoje sobre toxoplasmose. A pergunta é, a toxoplasmose tem algum avanço no tratamento? Infelizmente, não. O tratamento de toxoplasmose é o mesmo. O que é toxoplasmose? É conhecida como a doença do gato. A toxoplasmose é uma alteração infecciosa que ocorre no olho, como pode acontecer em outros órgãos do corpo, causado por um agente que, para se tornar infectante, ele tem que passar pelo intestino do gato. Na realidade, é conhecida no Brasil como a doença do gato. Por quê? Não é que o gato só nos contamina. O alimento contaminado, o leite contaminado, as verduras contaminadas por esse agente vai causar a toxoplasmose. E esse agente infeccioso tem a predileção pela retina, ou seja, ele circula no nosso organismo, vai lá e para no olho. Quando ele para no olho, não significa que ele vai causar uma lesão ou uma infecção. Se a nossa imunidade abaixa, ele causa essa alteração, essa infecção. Qual é o tratamento? O tratamento é com antibiótico, anti-inflamatório, avaliação do olho pelo oftalmologista. Só que, infelizmente, aquele local onde ele causou a lesão, aquilo vira uma cicatriz e não tem cura. Todos nós, praticamente, todos nós não, perdão, 86%, de 80 a 86% da população já teve contato com esse agente. Ou através do alimento, ou através do leite materno, ou através do leite contaminado, ou através do próprio animal, o gato, que às vezes ele está contaminado e o pelo, ele lambe o pelo, aquilo sai o agente, a gente se contamina, pode cair um pelo no alimento, pode cair um pelo na boca e a gente acaba se contaminando. Mas não significa que você estar contaminado pelo agente, você vai ter a doença na retina. Normalmente, como eu disse, 80 a 86% da população teve contato, mas não desenvolve essa doença. Quando a imunidade cai, ou seja, muito sol, algumas outras doenças, alimentação inadequada, paciente que muda muito de clima em temperatura, está muito frio, vai para muito calor, a imunidade cai e pode acontecer a infecção. Mas, infelizmente, não existe nada para tirar a cicatriz causada pela toxoplasmose. O que deve fazer é lavar sempre as mãos, comer alimentos limpos, fazer a limpeza de tudo aquilo que vai até a nossa boca. Pode ter gato em casa? Claro que pode. O que não deve é colocar a mão suja na boca e tomar cuidado com o pelo dos animais. Mas ainda não temos um tratamento específico para toxoplasmose, só temos um tratamento para atividade infecciosa. Ok? Bom dia, obrigado. Obrigada, doutor Cláudio, obrigada, doutor Salvo.